O samba de alma verde e amarela, abençoado pelos deuses, vem coroar Oswaldo Cruz de Madureira. A Rio Oswaldo Cruz de Madureira, amor, família, azul e branco, vai da Giga Portela. Eu sou a raiz do samba, saúde e beleza na passarela, o ninho da ráquea, celeiro de pambas, sou rio, sou esporte, sou portela. Eu sou a raiz do samba, saúde e beleza na passarela, o ninho da ráquea, celeiro de pambas, sou rio, sou esporte, sou portela. O mensageiro do Olivo anunciou, é carnaval. Brasil, hoje é a terra dos deuses, lindo paraíso tropical. A majestade do samba, acende a chama e recebe as nações, seu manto cobre o Rio de Janeiro, chegou a hora de unir os corações. Voa, 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 vôa, vim, que a levo meu cantar. Semei a tua paz pelas Américas, o show do Pan vai começar. Eu sou recordista de samba no pé, exemplo de guerra e fé. Medalha de ouro em bateria Eu sou atleta e canto a terra e arudia Sou recordista de samba no pé Exemplo de garra e fé Medalha de ouro em bateria Eu sou atleta e canto a terra e arudia O homem lutou por fronteiras Por seus interesses, religiões Hoje suplanta barreiras, desfaz preconceitos Juntando nações Esporte é vida, é beleza e emoção É esperança, amizade e inspiração Portela, de azul e branco em aquarela Supera todos os limites É levantar sua bandeira O samba, de alma verde e amarela Abençoado pelos deuses Vem coroar Oswaldo Cruz e Madureira Eu sou a raiz do samba Saúde e beleza Na passarela O rio da rábia Cereiro de papas Sou rio, sou esporte, sou portela Eu sou a raiz do samba Saúde e beleza Na passarela O rio da rábia Cereiro de papas Sou rio, sou rio, sou esporte, sou portela O mensageiro do rio anunciou É carnaval Nascer hoje é a terra dos deuses Vem o paraíso propicado A majestade O rio da rio do samba Aceita a chama e recebe as trações Seu bando tome o Rio de Janeiro Chegou a hora de unir os corações Voa, voa, voa Vem a rábia aberta O meu canta Semeando a paz pelas américas Olha o show, olha o show O show do pão vai começar Eu sou o que? Sou recordista De samba no pé Exemplo de carna Amor, minha espanha E fé Medalha de ouro Em bateria Eu sou atleta E canta Até raiar o dia Eu sou recordista De samba no pé Exemplo de carna E fé Medalha de ouro Em bateria Eu sou atleta E canta Até raiar o dia Homem O homem do corpo Corteiras Dos seus interesses Religiões Hoje isso planta barreiras Desfaz perconcezas Cibrando nações Esporte é vida É beleza e emoção É ex-esperança A desaizmiração Portela De samba no pé De samba no pé E aquarela Supera todos os limites Vem levantar sua bandeira O samba De alma verde e amarela Abençoado Menos vezes Vem coroar o sol do cruz Eu sou de madureira Eu sou a raiz Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rávia Cereiro de pampas Sou rio, sou esporte Sou portela Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rávia Cereiro de pampas Sou rio, sou esporte Sou portela Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rávia Cereiro de pampas Sou rio, sou esporte Sou portela Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza Na passarela O ninho da rávia Cereiro de pampas Sou rio, sou esporte Sou portela